Música De redinha, ponta negra, maracajaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Genipabu De redinha, ponta negra, maracajaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Genipabu Uma baita oportunidade pintando pra você pertinho da praia de Genipabu Esse verdadeiro paraíso aqui no Rio Grande do Norte Uma casa com móveis projetados, uma cozinha toda completa, armários nos banheiros, box também Galera, é uma casa impecável que tá à sua disposição 70 metros quadrados de área construída, toda infraestrutura pra você curtir e aproveitar Aqui no loteamento Portal do Sol Eu vou te apresentar esse imóvel nos mínimos detalhes Antes, conheça a estrutura que vai estar pertinho de você, pertinho da sua família Todos os dias do ano, você merece esse presentão Eu volto rapidinho, hein? É pá e bola Simbora, porque a música do Milson vai rolar pra você agora! Milson Ramos, você é bem atendido Seu corretor de imóveis preferido Seu corretor de imóveis preferido A sua satisfação é o nosso compromisso É o seu corretor de imóveis preferido É o seu corretor de imóveis preferido Olha só, minha gente! Tô aqui na Avenida Moema Tinoco, gente Do lado direito você vai ter o Parque das Dunas Também o Pajussara Aqui é a Moema Tinoco Aqui você tem a entrada que dá acesso até o bairro Portal do Sol e Vila Nova Esse posto de gasolina aqui, o BR, vai dar exatamente essa referência pra você Tá? Seguindo em frente, ok? Uma região com muitos comércios Upa 24 horas Vale muito a pena você viver nessa região com a sua família, né? Além de você estar muito perto das principais praias do litoral norte Você vai estar pertinho do Pajussara Também do Parque das Dunas e da Praia de Genipapu É uma localização fantástica É a mais próxima da zona norte da capital Galerinha, já passei aqui, tá? Já passei aqui do posto Já tô no sentido bairro Vila Nova e Portal do Sol Eu vou gastar cerca de 5 minutinhos pra chegar lá Ou seja, algo em torno de 2 quilômetros e 700 metros Pessoal, aqui você tem a entrada do seu futuro novo bairro, hein? Portal do Sol e Vila Nova Pessoal, e aqui está Genipapu Com a sua feirinha de artesanato Com moda, confecções Restaurante Realmente um lugar muito bacana, tá? Pra você curtir com a sua família Quando vier a Genipapu Pra chegar aqui eu gastei cerca de 4 minutinhos Desde o seu futuro novo bairro, tá? Cerca de 2 quilômetros e 800 metros E aqui galera, as Dunas de Genipapu Um dos mais belos cartões postais do Rio Grande do Norte, gente Turistas de todas as partes do planeta Vem curtir essas belezas naturais encantadoras E você vai ter a oportunidade de ficar a poucos quilômetros A poucos minutos Dessa maravilha de lugar que é Genipapu Pois é Eu vou te apresentar agora Um belíssimo imóvel Que eu tenho certeza vai te encantar E vai fazer o seu coração bater mais forte Vem pra cá, vem ser feliz Vem morar pertinho do paraíso com a gente Genipapu é linda demais Lindo imóvel no Portal do Sol Aqui pertinho da praia de Genipapu Na cidade de Extremos Região metropolitana de Natal Olha só, mostrando pra você a fachada externa Muro muito alto desse imóvel Com 70 metros quadrados de área construída Vamos comigo, vamos em frente Você já vê aqui um espaço muito grande Muito bom, muito amplo Com área gourmet aqui na parte frontal Realmente é um imóvel diferenciado Olha só, gente Graminha verdinha Espaço gourmet Chuveirão Garagem pra um carro Outro carro aqui atrás Olha só que beleza Vamos abrir aqui o ângulo Pra você perceber De uma forma intensa Todo esse espaço frontal Com essa área gourmet Com essa área gourmet aqui no Portal do Sol Na zona norte de Natal Região metropolitana Cidade de Extremos Ok? Que beleza Me dá a mão Porque você vai conhecer todos os detalhes dessa casa Que realmente são encantadores Tá? Vamos lá 70 metros de área construída Olha só Aqui a sala Você vê aqui um detalhe Um painel no gesso Gesso 3D Nesse tom dourado aqui Ficou muito bonito Aqui você tem um ventilador de teto Com lâmpada Você vê um trabalho Rebaixamento de gesso aqui Com esses spots lindíssimos Aqui a sala Espaço aqui pra você colocar o seu sofá de canto Né? Aqui você pode colocar seu rack suspenso com a sua TV Tranquilamente Ok? Aqui na cozinha A gente tem Olha só Móveis projetados Maravilha Espaço aqui pro seu fogão Que beleza Não perca tempo Já entra em contato com a gente Aproveitando Deixa o seu like aí pro Wilson Quando você deixa o seu like O YouTube reconhece esse conteúdo como relevante E vai recomendar pra outras pessoas Então Dedinho nesse like aí por favor Você vê aqui ó Uma iluminação muito boa em LED Né? Aqui embaixo Aqui em cima também Móveis projetados Isso realmente valoriza ainda mais o imóvel Você já vai ter sua casa já com Esses compartimentos todos prontinhos Com esses móveis todos nos lugares Né? Bancada em granito verde Ubatuba Vamos conhecer aqui os cômodos internos São dois quartos Sendo uma suíte Aqui você tem o primeiro quarto da casa Que beleza Espaço pra você colocar seu guarda-roupa aqui Ou então você pode colocar o guarda-roupa aqui Tá certo? Cama Cabeça pra cá Os pés Nessa posição Tá jóia? Agora o banheiro social Olha só Banheiro social com cuba de sobrepor Armário Espelho Box Choveiro elétrico Tudo prontinho Nicho Em granito Verde Ubatuba É uma casa 100% preparada pra receber você e sua família Vamos agora pra suíte Antes Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se Sempre que eu postar um vídeo novo Você vai ser notificado pelo Youtube Não esqueça de clicar no sininho da notificação Olha só gente Suíte muito boa Aqui você tem a TV A cama Cabeça pra cá Os pés nessa posição Ou então você pode inverter Cabeça pra cá E os pés nessa posição E aqui Colocar o seu guarda-roupa nessa parede inteira Tá certo? Aqui do lado Você vai ter O banheiro na suíte Com espelho Cuba de sobrepor Armário Olha só Box Choveiro elétrico Realmente É uma casa completa Pra você Vir viver Os seus melhores dias Pertinho da praia Agora vou mostrar pra você A área de serviço Olha só A área de serviço ampla Coberta Espaço aqui pra máquina Lavanderia com duas cubas Mostrar aqui pra você Esse espaço aqui nas laterais E no fundo também Olha só Que espaço bacana Não perca tempo Já entra em contato com a gente O nosso WhatsApp Tá aí QR Code Você aponta a câmera do seu celular Pra ele Você vai ser direcionado aí Pro nosso WhatsApp Você vai falar comigo Marcar uma visita E a gente vai conhecer juntos aqui Numa boa Vai ser um prazer Poder te apresentar Esse imóvel aqui no Portal do Sol Na avenida principal Aqui próximo Da Praia de Genipabu Um dos nossos mais belos cartões postais E também você vai aproveitar E poder desfrutar De todo o litoral norte aqui Do Rio Grande do Norte Então Não perca tempo Fala com o Milson Vai ser um prazer Poder te apresentar Esse projeto aqui Tô esperando hein Que Deus abençoe você E toda a sua família Tchau Tchau Tchau